Viajar de graça, de avião, será possível? Se ligando curtindo, não é mais se você está curtindo a nossa viagem e já vou dizendo logo que sim, é possível viajar de graça em nosso país através dos serviços da Força Aérea Brasileira, a FAB. Regularmente, a FAB faz voos para algumas cidades do nosso país, seja para levar oficiais das forças armadas, políticos ou para levar materiais. E nesses voos, você poderá pegar, digamos, uma caroninha, né? Mas para você aproveitar essa carona, primeiro de tudo, precisa ter muita flexibilidade. Então não dá para você voar com o planejamento de alugar uma pousada, um hotel, beira-praia ou serra. Não vai rolar. Não dá para sonhar com voo de ida e volta, galera. Pois tudo depende da disponibilidade dos voos. Quando o avião é selecionado para fazer a viagem, tem lugares vagos. São esses lugares vagos que são oferecidos de carona para nós cidadãos mundos brasileiros. Mas então, como faço para aproveitar essa carona? Vou explicar tudinho para vocês, mas antes eu vou pedir para vocês... Estão gostando do vídeo até agora? Está legal? Está show? Então já se inscreva aqui no Curtindo. Corre lá no nosso Insta, compartilha com seus amigos esse vídeo, para que mais pessoas possam saber desse direito, né? Todo mundo tem que saber que sim, é possível viajar de graça até de avião no Brasil. Mas, para voar de graça pela FAB, você precisa se inscrever em uma das 16 agências que tem pelo Brasil. Para facilitar, vou deixar as cidades que têm essas agências do Correio Aéreo Nacional. Inscrição feita, a validade dela é por 10 dias, podendo ser renovado caso não tenha disponibilidade em um dos voos. Aí você pode se informar no momento da inscrição, pois cada agência trabalha de uma maneira diferente, né? Quanto à renovação, umas aceitam pelo telefone, ó, liga e pede a renovação. Ou tem que ir na agência, enfim, cada uma trabalha de uma maneira diferente. Fique atento à sua caixa de e-mail e principalmente à caixa de spam, pois a qualquer momento você poderá receber a confirmação do seu voo. E o mesmo poderá ser para o dia seguinte, é muito rápido, galera. É papo 1. Como é um voo das Forças Armadas, tem regras diferenciadas. Não se apresente de chinelinho de dedo, tá? Nem de bermudinha, galera. Vá com uma roupa mais social, mais neutra. Não precisa ser terno e gravata, mas uma calça, uma blusa, mais séria. É legal, né? Mas que seja confortável também. Nada com propagandas, principalmente políticas. Lembre-se, no seu voo pode ter um oficial ou outras pessoas importantes do nosso país. Malas de mão, de 10 a 15 quilos no máximo. Lembre-se que mesmo com o seu voo confirmado, pode ocorrer, infelizmente, do voo não partir no dia ou até mesmo de ter que levar outro oficial que não estava na lista. E esse mesmo pode tirar o seu lugar, a sua vaga. É só uma carona, né, galera? Pode acontecer. Mas não se preocupe, seu nome volta para a lista de espera para um próximo voo. Lembre-se, é uma carona, não dá para exigir muito, nem mesmo marcação de assento. Não dá, galera. Esse tipo de voo é ideal para ser feito quando você vai se hospedar na casa de um amigo ou parente, no destino que estiver indo. Pode até arriscar alugar um motel ou uma pousada na hora, mas nada muito planejado por conta da flexibilidade. Malas prontas? Tudo certo? Agora é só embarcar. Espero que todos tenham gostado dessa forma de voar. Venha com a gente curtir na nossa viagem. Em breve, mais vídeos aqui para vocês. Obrigado a todos. Fui! Vocês já conhecem o site do Curtindo? O site do Curtindo, além do nosso WhatsApp, que vocês encontram já logo de cara, tem vários serviços, tem a nossa história, todos os nossos serviços com os melhores preços, desde pacotes de viagens, hotéis, pousadas, passagens aéreas, seguro de viagem, aluguel de carro, passagens rodoviárias. Tudo no site do Curtindo. Tudo sobre nós, nossas fotos, mais uma pequena história nossa, nossos principais viagens, que a gente fez em todo esse tempo de curtir a nossa viagem. Além de tudo isso, em nosso site, você também encontra nossos contatos através das nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, blog do Curtindo, WhatsApp, nosso grupão, nosso WhatsApp, e um e-mail para contato para quem quiser falar com o Curtindo a nossa viagem. e aí Legenda Adriana Zanotto